Olá, ETs, tudo bem? Stella Dauer na área. Hoje vamos falar de um serviço muito legal para você aproveitar a Black Friday e também para fazer compras lá fora em qualquer época do ano sem precisar ter que viajar até os Estados Unidos. Eu testei o serviço de redirecionamento da Fishes Fast e vou mostrar para você como funciona do pedido até a chegada do produto. Esse também é um unboxing do Nintendo Switch que chegou através desse serviço. Então vamos lá. Primeiro de tudo, você sabe o que é um serviço de redirecionamento? Bem, tem algumas vezes em que algumas coisas só são lançadas nos Estados Unidos em matéria de eletrônico são muitas e muitas delas, né? Ou ainda, elas estão mais em conta por lá, mesmo pagando os impostos certinhos quando ele chega aqui. Mas não tem como você viajar para lá algumas vezes. Então esse tipo de serviço é como um endereço seu, só que lá nos Estados Unidos. Você envia tudo o que você quiser para lá, né? Comprando em quase todas as grandes lojas. Você pode comprar na Amazon, na Google Store, na Target, em um monte de lugares e eles embalam e te mandam para cá com segurança. Resumindo, é isso. E o Fishes Fast é um dos mais robustos serviços de redirecionamento que eu já vi por aí e pude testar. Eu testei do começo ao fim e achei muito legal o quanto de extras e facilidades que eles têm durante a compra. Eles têm uma série de serviços para te ajudar. Por exemplo, mesmo se você não souber o que fazer, se você não sabe como comprar nesses sites, eles te ajudam com o serviço Fast Buys. Você entra no site que está aí na descrição, né? É um link especial para o que eu testei. E preenche os seus dados básicos, como nome, e-mail e idioma. A partir desse momento, você já ganhou o seu armário particular na Fishes Fest e ele é grátis para sempre. Aí o site pede que você coloque o seu endereço para receber as coisas no Brasil. E é bom que desde o começo você coloque informações verdadeiras ou pode dar problema depois. Eles já te mostram também um exemplo do que pode ser entregue e quanto fica o frete. Aí você escolhe como que você gostaria que as suas encomendas fossem tratadas. No modo padrão, que é gratuito, que foi o que eu escolhi, eles tiram uma foto da caixa que chegou. Se você escolheu o modo Pro, que cobra 2 dólares por cada encomenda que vai chegando, eles tiram foto da caixa, desempacotam os itens, fotografam e pesam item por item e fotografam as notas e faturas para você. É um serviço ótimo para saber o que está vindo e como está vindo. Eu usei o serviço Fast Buys. Como ele funciona? Eu depositei crédito no site, através de Paypal ou Amazon Pay, e coloquei o nome e o link de tudo que eu queria. Eu também cipulei um preço máximo para essas coisas. Você deixa tudo certinho ali, coloca o link do site que você quer, o nome da coisinha e o preço máximo. Se passasse desse valor, eles me perguntariam antes de comprar. Então eles compraram tudo para mim e conforme ia chegando essas coisas que eles compraram, eu recebi um e-mail e podia vir no site uma foto da caixa e um fundo com medidas para saber o tamanho dela. Eles também informaram o peso, por qual transportadora veio e de qual loja chegou. Você pode acumular gratuitamente encomendas por até 180 dias para enviar tudo em uma caixa só e economizar no frete para cá. As minhas duas caixas chegaram, aí eu fui até o armário virtual no site e selecionei para enviar os dois. Você descreve genericamente o que são os produtos, para alfândega, isso é obrigatório, e coloca o valor deles. A Fiches Fest remove tudo da caixa de entrega original e coloca em uma nova caixa. Por uns dólares a mais, eu pedi uma caixa reforçada e plástico bolha ao redor dos produtos mais frágeis. Você também pode pedir para remover fatura, colocar plástico selado, passar filme por fora da caixa e até um processamento rápido para chegar antes. Por 5 dólares, dá para pedir para eles testarem o eletrônico. Eles vão tirar o eletrônico da caixa original, vão colocar pilha, ou colocar na tomada, colocar bateria, vão testar o produto para ver se ele está funcionando de acordo, vão gravar um vídeo para você do produto funcionando e vão te enviar o vídeo. Aí você revisa tudo e pede para eles empacotarem. Eles informam quantos dias vai levar para o seu produto ser empacotado. Depois disso, eles te mandam um e-mail com fotos da caixa aberta, a caixa final, e os produtos já acomodados dentro dela, já com plástico bolha, e também pedem para você escolher o tipo de envio. Eles enviam via o SPS, que é um serviço postal comum dos Estados Unidos, que é recebido pelo correio aqui, que é também o nosso serviço postal comum, ou então você pode escolher envio por FedEx, que quando chega aqui no Brasil, a própria FedEx também cuida da entrega, então não passa pelo correio. Nem todos os serviços de redirecionamento oferecem FedEx, e eu achei isso bacana. Por último, você pode escolher um seguro além dos 100 dólares já assegurados. Então, se a sua encomenda se perder, você já recebe 100 dólares, e aí você paga por um seguro a mais. Nesse momento, você pode pagar com o PayPal de novo, ou o Amazon Pay, o envio e os extras que você tinha pedido, como aqui no meu caso, a caixa e o plástico bolha que eu pedi. E pronto, é só esperar eles postarem, e quando eles fizerem isso, eles te mandam o código de rastreio certinho para você acompanhar o pacote até aqui. Mas agora a parte mais legal, vamos ver como foi o recebimento e a abertura da caixa que eles mandaram, e ver o unboxing do Nintendo Switch. Então, agora que a gente já explicou como o serviço da Fiches Fest funciona, então agora eu vou mostrar para vocês como chegou e como está dentro da caixa. Eu não vi até agora, mas como vocês viram nas fotos, o produto foi todo reembalado. A caixa aparenta ser muito forte. Como eu falei para vocês, eu escolhi, você tinha a opção de escolher entre o SPS, eu acabei escolhendo o FedEx porque estava muito próximo da época do Black Friday. Eu não queria que esse aparelho fosse parar em Curitiba, que é o SPS, vem por Curitiba, enquanto que a FedEx tem um serviço próprio, então eles entregam diretamente por eles. Então, eu preferi realmente o FedEx, e a gente pode ver que a FedEx tratou muito bem a caixa. Foi postado aqui, ó, shipping date 7 de novembro de 2017, meu aniversário, e chegou hoje, no dia 10 de novembro, então em três dias. Na verdade, de um dia para o outro, chegou aqui dos Estados Unidos para cá, você consegue acompanhar pelo número de tracking, eles vão mostrando tudo o que vai acontecendo, você pode pôr no site da FedEx o seu e-mail, e eles vão te mantendo, mandando e-mail, cada vez que ocorre uma mudança na entrega, então funcionou super bem. No dia 10 já estava aqui, eles entregaram, foi taxado, obviamente, porque quando você manda pelo FedEx, é certo que vai ser taxado, mas eu resolvi que esse daqui era o meio mais rápido e mais seguro de trazer a encomenda, eu preferi esse meio, e então foi taxado. Quando é taxado, eles trazem aqui até você, você pode pagar, você escolhe pagar na hora com o dinheiro, ou cartão de crédito ou débito, eu paguei com o cartão de crédito e peguei na hora, assim, não tem você ir até algum lugar para pegar, não, funcionou realmente super rápido. Então, ó, caixa muito, muito bem feita, foi muito bem embalado, eles mostraram nas fotos como tinha sido embalado, então eles mostram aqui, ó, é uma exigência dos Estados Unidos, quando o aparelho tem bateria, tem que informar que tem bateria, e vem todo um relatório aqui mostrando sobre a bateria, que tem tal tipo de bateria. veio também um invoice, né, que é tipo uma nota fiscal, vem com o meu invoice, é tipo a informação de que foi despachado e tudo mais, quanto pesa, o que que tinha aqui dentro, né, vem duas vias, meu endereço e o endereço de onde ele saiu, né, lá do depósito da Fiches Fest, e aqui tem a etiqueta também com todas as informações necessárias. Então, ele foi embalado com aquela fita, é aquela fita de caixa, mas é aquela que tem corda, então não é uma fita comum, facilmente abrível, é uma fita com corda, né, com cordinha, então muito, muito mais difícil de abrir, inclusive pra mim agora vai ser um pouco mais complicado, mas lógico, quem quer abrir, abre, mas a Fidex é um serviço sério, é muito, muito mais difícil de fazer, de isso acontecer, mas eu também, como eu falei pra vocês, eu fiz seguro, que eles dão os 100 primeiros dólares do produto de seguro e os outros dólares você vai adicionando. Então, tá aberto. Um papelão realmente muito rígido, tá legal porque veio bem embalado, né, foi uma coisa que você pediu, você pede ali para ser embalado, e você também pode pedir pra que os equipamentos mais importantes, que você acha que vão, podem sofrer mais, sejam embalados em plástico bolha, e foi o que aconteceu. Então, ó, aqui, como eu falei pra vocês, eu pedi o Nintendo Switch, esse daqui eu não pedi pra embalar porque era pequenininho, não achei que precisasse, mas eles puseram na caixa, ó, vou mostrar pra você mais uma vez, tava aqui nesse canto, era onde tava o controle, e...